Pensando nesse cenário multidimensional, o projeto Escolas Criativas promove a união entre a cultura, educação e sustentabilidade através de novas tecnologias de ensino e inovação. Serão ofertadas para alunos e professores 24 concertos didáticos, 48 apresentações entre teatro e dança, 24 exibições de cinema e 72 debates realizados após essas apresentações. Mais de 360 horas de ações formativas ao longo do ano letivo, entre elas fotografia audiovisual e escrita criativa. A gente pensa que o protagonismo do estudante e do professor são fundamentais para essa nova escola. Ele tem que ser mais ativo, tem que ser mais criativo, menos reprodutivo. A ideia de reprodução de conhecimento, não. A gente quer uma escola ativa de produção de conhecimento. Primeira vez que eu vejo uma coisa acontecendo na escola. E como a escola está sendo bem valorizada depois de vários anos, eu estudo aqui há oito anos. E em torno desses oito anos, a gente nunca tinha chegado a esse projeto assim, com essas coisas novas daqui na escola. Coisas que a gente nunca tinha aprendido antes, entendeu? Achei que foi uma coisa nova e legal na escola. E a gente vê o empenho de se propor a vir, de querer trocar até de horário, né? Ah, mas só vai ter tarde, só vai ter de manhã? Como que vai ser? Como que a gente faz? E a curiosidade deles também em ver as instalações, né? Todas reformadas, todas novas. Eles estão bastante contentes com essa mudança na escola. E visando um futuro melhor, né? No século XXI, promissor para todos eles. A cultura é uma coisa que nós prezamos, que nós buscamos. E esse projeto vai possibilitar que o nosso aluno tenha um acesso maior a essas possibilidades. E é isso que a gente espera. E é por isso que a gente está tão feliz em contar com esse novo projeto na nossa escola. E estamos muito felizes porque acreditamos no potencial da arte, da cultura, da educação, aliados maravilhosos. E de, sem dúvida, frutos maravilhosos na formação de nossas crianças. Nós estamos evoluindo como empresa e queremos que a sociedade entenda essa evolução e evolua conosco. Um projeto como esse, né? Essa escola representa muito bem a nossa pegada socioambiental, a nossa pegada sustentável. Porque nós acreditamos que as empresas vão evoluir cada vez mais para corporações que vão trabalhar com experiências. A história afirma que sim, podemos fazer projeto e a AN tem um forte compromisso com isso. É uma forma bastante específica de que sim, podemos fazer projeto com uso responsável da energia, geração de renda, que é uma coisa também, o projeto tem que ser tangível. E outra coisa é promoção da cidadania, para levar melhores condições a toda a população de uma forma bastante sustentável. A gente entende que a gente faz parte desse trabalho diferenciado e, dentro de uma escola, a gente entende que, além de estar desenvolvendo o presente, a gente ainda vai desenvolver o futuro. A gente entende que, além de estar desenvolvendo o presente, a gente ainda vai desenvolver o futuro.